A gente tá ali achando que tá com os médicos sendo protegidas, sendo, né, naquele momento ali que é um momento delicado, então nem passou pela minha cabeça uma coisa dessa. Acho que de nenhuma mulher passa que ela vai ser violentada, vai ser, né, vai acontecer uma coisa dessa naquele momento, ninguém me imagina. Esse é o relato de uma jovem de 23 anos que foi atendida por Giovanni na semana passada no Hospital da Mulher, Eloneide Stewart, em São João de Miritina, Baixada Fluminense. Ela deu à luz a gêmeos, um dos bebês morreu no parto. Tive um normal e um cesárea, ele na cesárea estava comigo a todo momento, então pra mim foi um choque, a gente acaba ligando, né, tudo que aconteceu, a sedação, as coisas no meu rosto que a minha família encontrou, né, sujo, então a gente acabou ligando tudo, uma coisa com a outra. Me senti totalmente violada, entendeu, porque era um momento que era pra ser especial, era um momento que era, né, pra eu poder ter visto meu filho nascer, ter segurado meu filho e eu não consegui fazer nada disso. Eu não consegui segurar meu filho antes dele falecer, entendeu, não consegui dar um cheiro, um abraço, um beijo no meu filho antes dele falecer por conta de estar sedada, ter dormido durante o parto. A mãe da jovem notou que o efeito da anestesia estava demorando a passar e desde o início achou tudo muito estranho. Ela conta como a filha chegou no quarto após o parto. Ele ficou o tempo todo atrás da cortina, ela estava com várias casquinhas secas aqui no rosto, aqui perto, entre o ouvido e o rosto. E aqui assim, parecendo que estava assim, um troço brilhoso, rolante. Minha filha, eu estou tendo que cuidar, ela está com depressão pelo que ela passou lá dentro. O marido da paciente afirmou que o médico anestesista mandou que ele saísse da sala antes do parto acabar. Ele acredita que foi aí que Giovanni Bezerra abusou da mulher dele. Eu só estava vendo só a minha esposa, né, que ela ficou do meu lado e falando que estava com sono muito forte. Eu falei pra ela, como está com sono muito forte, você estava ali gritando de dor em poucos minutos? Ela falou, não sei, estou com muito sono, muito sono. E nesse papo assim, mandaram eu sair. Eu só tive que sair e não acompanhei mais nada. A mãe e o marido da segunda suposta vítima prestaram depoimento nesta segunda-feira aqui na delegacia. Além deles, parte da equipe médica que trabalhava com Giovanni também já foi ouvida aqui. Agora, os investigadores esperam identificar as outras vítimas, já que o médico trabalhava em outras dez unidades hospitalares no Rio de Janeiro. É muito revoltante. Estudar dentro de um hospital achando que ali está seguro e tu vê que no final tu não está seguro em lugar nenhum. Essa é a realidade. Dados do Instituto de Segurança Pública, apontam que foram computados no estado do Rio 177 casos de estupro em hospitais, clínicas e similares, entre 2015 e 2021. Em média, é como se ao longo desses sete anos, uma pessoa fosse abusada em humanidade e saúde do Rio a cada duas semanas. A capital aparece à frente na triste estatística, com 80 ocorrências do gênero neste período. Não é fácil estar expondo essa situação, não é fácil perder um filho, entendeu? Não é fácil estar ali, toda operada, lutando ainda pela vida de um que está na UTI, entendeu? Mas a gente tem que vir a público, a gente é vítima, né? Não é... a gente não é culpada do que aconteceu. Nenhuma mãe, ainda mais nesse momento, pediu para acontecer uma coisa dessa. E peço que todo mundo que foi vítima dele, que realmente me denunciar, para ele não se impune dessa situação, entendeu? Para ele não poder ter uma pequena pena, entendeu? Que ele possa pagar por todas as vítimas que ele fez.